O governador José Ivo Sartori participou da abertura da 11ª Exposição da Produtividade Comercial, Industrial, Agrícola e Colonial de Serro Largo. A feira na região das Missões vai até o dia 12, no Parque Municipal de Exposições, e reúne mais de 200 expositores. Quando agrega agricultura familiar, comércio, indústria, pequenos agricultores, indústria, máquinas, equipamentos, tudo isso ajuda o desenvolvimento e a economia do nosso município, da nossa região e do nosso estado. Além de produtos coloniais, artesanato e de comércio e indústria, a programação tem ainda uma série de shows. A expectativa dos organizadores é de atrair 50 mil visitantes. As missões, não é apenas Serro Largo, mas as missões estão fazendo a sua parte. Estão investindo cada vez mais na agricultura, estão investindo cada vez mais nas indústrias, cada vez mais no comércio, para ver um Rio Grande melhor e um Brasil melhor. Estão investindo cada vez mais nas indústrias. Estão investindo cada vez mais nas indústrias.